Bom dia, pessoal. Bom, agora a gente esperou um pouquinho aqui, tinha muita gente se conectando agora, a maioria já conseguiu. Meu nome é Igor, eu sou gerente de negócio do grupo Inflor, trabalho na Inflor e no mercado de agronegócios e florestal há 10 anos, trabalho como consultor de giz, cadastro florestal, sistema de terras e prospecção e a partir desse ano eu entrei na área comercial e na parte de negócio do grupo Inflor. Bom, então hoje o objetivo principal, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês e a gente falar um pouquinho de inteligência geográfica no agronegócio. Nós vamos mostrar aqui um pouco da nossa solução, dos nossos cases, alguns cenários que vêm mudando com a transformação digital, então a gente vai abrir um pouquinho para esses questionamentos. Espero que vocês aproveitem, qualquer dúvida podem ir mandando os questionamentos no fórum, o Guilherme vai estar, nossa equipe vai estar olhando, respondendo e no final nós vamos avaliar todas as dúvidas e tentar responder ainda, ainda nesse webinar, tá bom? Obrigado, vamos lá. Bom, falar um pouquinho da Inflor, quem somos? Bom, a Inflor é a empresa, nasceu no Espírito Santo, né, Capixaba, estamos aí no mercado há 15 anos, líder latino-americano em sistemas de gestão florestal, presentes em quatro continentes, né, temos projetos e nossas soluções gerenciando ativos biológicos no mundo todo, é 80% do market share do Brasil florestal, né, mais de 5 milhões de hectares gerenciados pelas nossas soluções, somando ainda em flora mais expertise dos fundadores, mais de 20 anos de experiência no negócio, duas vezes premiada com o prêmio Azul, né, Impact Awards, e presente em sete das dez maiores produtoras de fibra de eucalipto no mundo. Aqui, temos alguns dos nossos clientes, então temos aqui a maioria, vários, vários de vocês, né, estão, alguns estão conseguindo participar hoje, então, no webinar, bem legal compartilhar. Nossas parcerias, temos parcerias SAP, Microsoft, Oracle, Esri, e uma parceria com a Rensoft, parte de utilização. Um pouquinho do reconhecimento do mercado, aqui é um pouco dos prêmios, né, e das ações que a Inflor teve ao longo dos anos, então, fomos, é, recebemos o prêmio de parceiro mundial de florestas na ESO em 2007, prêmio de qualidade, parceiro do ano, é, prêmio Azul, recebemos alguns prêmios da SAP, recebemos de fornecedor de destaque, enfim, aqui é um pouquinho do reconhecimento de mercado para a Inflor, tá bem? Bom, então vamos começar agora a falar realmente do tema do agronegócio, do tema do nosso webinar, Inteligência Geográfica no Agronegócio, falar aqui da Inflorag, que é a nossa plataforma, solução para o mercado agrícola, para o agronegócio. Antes, vamos começar, antes de a gente começar falando propriamente, eu vou puxar um pouquinho do tema da transformação digital, que é o que a gente vem vivendo, né, então, atualmente, nós vemos que o mundo vem mudando, vem trabalhando de forma diferente, principalmente motivado pela facilidade da tecnologia, facilidade de comunicação e globalização. Então, aqui tem alguns exemplos para a gente pegar o gatilho, o gancho, para a gente depois fazer uma analogia com o que a gente vai trabalhar. Então, nós temos aí a maior companhia de transporte do mundo, hoje não possui veículos próprios. A empresa que mais cresce no mundo em serviço de alojamento não possui imóveis. Empresas de milhagens se transformando em gestoras de serviços de fidelidade, tendo maior valor do que companhias aéreas. Isso é o quê? Isso é o que vem mudando na economia digital. Empresas líderes, né, estão definindo os processos. Ou seja, estão reinventando o modelo de negócio, o processo de negócio, a forma de trabalho das pessoas, sempre questionando o que pode ser de forma preditiva, o que pode dar agilidade nos negócios, né, para a dimensão de custos, enfim. Trazendo isso para o campo, que é a nossa expertise, a transformação digital no campo. Ou seja, cada vez mais nós trabalhamos com sensores, com informações de dispositivos móveis, né, VANTes. Então, o que a gente tem aqui, informações de telemetria e computadores de bordo das máquinas, se comunicando com, temos imagens de VANT, por exemplo, processando e gerenciando o plantio, né, informações sobre biomassa, informações sobre a sanidade do plantio, informações gerenciadas por equipe de especialistas em escritório, informações de dispositivos móveis, cada vez mais tablets e smartphones coletando informações para gerenciar processos de forma desconectada ou conectada no campo. Isso tudo integrando e trazendo as informações gerenciadas por um CUR, que é um centro operacional agrícola. então, no final das contas, nós temos aí vários sensores, periféricos, enfim, mas que tudo tem que ser muito bem gerenciado dentro de um processo bem estruturado de gestão, senão, não vai conseguir atingir os resultados esperados. Bom, e um pouco do que a gente quer mostrar para vocês é a solução de Zagre, que visa justamente controlar e integrar a todos esses situações e esses sensores, dispositivos móveis e informações que estão no campo para dentro da nossa solução. só para contextualizar um pouco, onde se encaixa o Zagre? O Zagre, como ele pode ser adaptado, por exemplo, utilizado na sua organização? Então, falar um pouco sobre a solução de mercado. Bom, a gente sabe que normalmente existem as empresas e organizações que têm um RP de back-office, normalmente, nós pegamos aqui alguns exemplos de grandes RPs de back-office, Então, a gente tem aqui SAP, TOTOS, Oracle e ProSoft. Nós temos o que nós chamamos de sistema de back-office agrícola, o sistema de gestão agrícola ou florestal, por exemplo. Então, entre os principais objetivos, temos controlar a gestão fundiária, parte do cadastro agrícola, mapas, terras, agregação, eventos, mosaicos, enfim, informações gerais para controlar a terra, informação de uso do solo, formação de lavoura, planejamento, plantio, tratos, gestão de estradas, viveiros, recepção de matéria-prima, colheita, recebimento, armazenamento, análise, inspeção de pragas e solos, qualidade, climatologia, enfim, uma série de fatores que nós podemos controlar e custos. Isso, nós temos uma solução de gestão, que é o back-office agrícola, chamado Infloragri, que ele existe tanto para a plataforma SAP, quanto para uma versão .NET, ou seja, e aqui nós sabemos que ainda existem outros sistemas de mercado que tem a função de fazer o sistema de gestão. Agora, o Gizagri, que a gente estava falando, que eu estava mostrando anteriormente, onde ele se encaixa? Justamente, integrando todas aquelas informações que eu mostrei anteriormente, de drones, de sensores, de imagens, perdão, de dispositivos móveis, integrando a esse sistema de gestão, ou seja, não trabalhar de forma isolada com diversas tecnologias, diversos tipos de processo, ou seja, integrado com o sistema, com o back-office agrícola, com o ERP, nós conseguimos gerenciar todo aquele processo no campo, também. Então, é para contextualizar onde, como nós vamos trabalhar com a solução. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, nós vamos aqui, a ideia principal é que esse webinar seja bem dinâmico, então, nós vamos, a ideia é mostrar um pouquinho das possibilidades que nós temos com essas soluções. Por exemplo, como eu vou conseguir trabalhar com mobilidade no campo? Então, aqui a gente separou uma série de exemplos das soluções de Zagri para vocês conseguirem visualizar como nós estamos trabalhando. Então, eu vou mostrar um primeiro exemplo aqui, um exemplo de eu trabalhando com essa informação desconectada. Então, eu vou fazer o download de uma informação, tudo começa fazendo o download de uma informação, eu baixo essa informação, uma vez que eu baixei essa informação, eu vou conseguir trabalhar desconectado no campo, com um tablet, então eu consigo trabalhar com informações de, por exemplo, informações de imagens de satélite, informações vetoriais, informações de negócio, totalmente desconectado no campo. Então, eu consigo mesclar as informações e as análises que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma análise totalmente desconectada de informações de biomassa, o NDVI, normal, onde eu posso combinar com informações cadastrais. Posso visualizar informações, por exemplo, de classes, informações de variedade, de forma bem fácil, o usuário consegue selecionar e ver o que ele está trabalhando naquela área, então eu consigo ver qual é a variedade que eu vou trabalhar. a gente consegue ter uma ferramenta bem simples e intuitiva para os usuários. Aqui a gente tem vários mapas temáticos, ou seja, a gente consegue trazer toda a informação gerada pelas equipes, pelos especialistas das empresas, trabalhar com isso offline no campo num aplicativo simples, como todas as pessoas hoje estão acostumadas, a cultura da geografia está cada vez mais presente, onde as pessoas desde pequenas, as novas gerações já trabalham, já usam aplicativos móveis de localização desde cedo e as organizações vêm sempre se reinventando, utilizando, tomando decisão, utilizando essas variáveis. Então, por exemplo, outros pontos possíveis, é possível, a gente consegue nessa solução, por exemplo, criar ocorrências e integrar essas informações em tempo real. Então, vou coletar, por exemplo, uma área onde, por exemplo, vai ocorrer um incêndio, uma praga, por exemplo, aqui tem uma praga, conseguimos, na hora, tirar uma foto, anexar essa informação e sincronizar, como é hoje, com as ferramentas que nós usamos em mídias sociais, enfim, em que a gente consegue rapidamente compartilhar as informações. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, de forma fácil, os principais tipos de ocorrências, relatórios, que nós conseguimos consumir, aqui os eventos registrados, enfim, de forma bem fácil consumir essas informações. Outro ponto importante é, nós conseguimos trazer de modo desconectado os relatórios disponíveis no sistema de gestão. Então, por exemplo, todo relatório que hoje é disponibilizado no sistema de gestão é possível baixar para o campo, ficar totalmente desconectado e consultar as informações. Então, por exemplo, relatório de BI, relatório de gestão, basta clicar no mapa, navegar, que tem aquele talhão, e coletar aquela informação de modo simples. É possível ver e compartilhar, por exemplo, informações de operações de tratos. deixa eu ver o áudio tá ok. O áudio tá legal, pessoal? Recebi uma informação aqui de que o áudio parou de funcionar. Tá tudo bem? Acho que não, acho que tá tudo aqui. Tá, tá bom. Ok, tudo bem. Foi só uma informação aqui que chegou de que o áudio tinha parado, mas tudo bem. Bom, então aqui nós conseguimos, igual eu tava mencionando, trabalhar com esses relatórios, fazer filtros dinâmicos, ou seja, de forma bem fácil trazer pro campo e tomar decisão no campo com essa informação de gestão. Porque o Gizagre, ele é linkado, ele tem a parte de conexão com os ERPs, ou seja, ele consegue trazer toda a informação cadastral utilizando a variável geográfica pra tomada de decisão. Então, conseguimos fazer filtros aqui de operações, adubos, herbicidas, enfim, tudo que nós podemos gerenciar no sistema de gestão é possível trabalhar desconectado no campo e visualizar. Gerar estatísticas, enfim, tomada de decisão de modo geral. Tá? Bom, pra isso, nós ainda temos um outro passo, ou seja, como eu vou chegar até aquele ponto? O Gizagre também trabalha com essa informação. Nós podemos, de forma muito simples, gerar uma rota entre dois pontos, entre N pontos, ou seja, no mesmo aplicativo eu consigo traçar uma rota ótima até aquele talhão onde eu vou trabalhar, aquele talhão onde eu vou criar uma ocorrência. Eu consigo adicionar uma barreira, por exemplo, se eu vier aqui e fazer uma ponta, no meio do trajeto até um talhão pra fazer uma inspeção, por exemplo, aquela área tá impossibilitada por uma ponte que caiu, é possível bloquear e ele recalcula essa rota totalmente offline, assim como os aplicativos comerciais que a gente sabe que existem pra fazer isso nas cidades. Então, é possível trabalhar totalmente desconectado. Então, basta a gente realmente selecionar os pontos de interesse e utilizando a rede, a rede de estradas e aceiros dentro das fazendas, dentro dos talhões, é possível coletar essa informação. Tá bem? Então, aqui tem mais um exemplo de criação de barreiras, uma ferramenta bem intuitiva, por exemplo, pra gente gerar esse tipo de informação. E depois a gente pode iniciar a navegação pra realmente navegar igual navega-se com ferramentas como Google Maps, como Waze, enfim, pra trabalhar com essa informação de forma bem simples. Tá bem? Bom, isso era um pouquinho da parte de mobilidade em relação a mapas, a informações, imagens satélites que a gente consegue trabalhar desconectado. Outro ponto que nós conseguimos, que o Gizagre proporciona é o quê? A parte de inspeção, parte de configuração e inspeção de pragas. Como a solução trabalha? Bom, parte do princípio de que nós vamos definir qual é, deixa eu maximizar aqui, dentro do Gizagre, qual é a área, qual é a a programação que eu vou fazer pra inspecionar determinada área, ou seja, eu vou definir qual é o funcionário que vai fazer aquela inspeção, o tipo de caminhamento, podemos definir borda, definir, aqui ele vai criar, a gente vai criar a programação propriamente, né? Criar a programação, vou escolher o tipo de caminhamento que nós vamos realizar nessa programação, o caminhamento de grid, por exemplo, definir borda, e pela solução nós já, por exemplo, definimos isso no mapa que vai ser disponibilizado pra equipe ir a campo trabalhar, ou seja, eu venho aqui na minha programação, defino as operações, aqui nós vamos escolher, por exemplo, duas operações pra essa programação, por exemplo, esfenóforos e cigarrinha, nós vamos realizar na mesma programação duas inspeções, aqui eu vou criar a programação, e depois nós vamos definir no mapa a área propriamente que vai ser inspecionada, nós definimos que era um caminhamento de grid, por exemplo, então a gente abre o mapa, na área de interesse define onde será inspecionado, a gente pode ver o zoom, ele vai dar o zoom, ele vai respeitar as distâncias que foram definidas na hora da criação da programação, conseguimos fazer o zoom, visualizar, tá, então, vai respeitar exatamente os intervalos definidos, ok, enfim, depois disso a gente manda gerar a programação, aqui eu gero a programação e nós vamos conseguir visualizar essa informação e trabalhar desconectado, programação gerada o usuário pode acessar o tablet, baixar essa informação e trabalhar desconectado realizando a inspeção, então, por exemplo, eu venho aqui naquela mesma área, só que agora desconectado, né, e vou realizar, por exemplo, aquela inspeção definida, então, ele vai escolher aqui no menu, por exemplo, qual vai ser a inspeção, foi a programação 5, ele já traz aquela malha e aqui tem uma simulação de um caminhamento no talhão, enquanto ele não chega no ponto que ele pode coletar, a gente pode ver que tem um buffer aqui, se não me engano, de 10 metros e ele fica vermelho, a partir do momento que a gente entra numa área possível de coleta, ele já fica verde e aí eu consigo coletar as informações para aquelas duas inspeções para aquela programação e para aquelas tipos de praga que a gente definiu, então, por exemplo, chegando aqui eu vou realizar uma coleta, na verdade ele vai andar um pouquinho para ver coletar do próximo, está mostrando como é o caminhamento, ele usa os componentes dos dispositivos móveis de bússola, giroscópio, então, assim, ele vai sempre poder caminhar dentro do talhão, vendo o norte do dispositivo de forma bem simples e aqui ele chega na coleta, então, aqui, por exemplo, eu tenho esfenóforos, esses formulários são totalmente dinâmicos, os usuários definem quais são os campos que vão ser coletados, as regras de validação, se, por exemplo, para um tipo de praga, para um tipo de inspeção tem que ter uma quantidade mínima de amostras, enfim, tudo isso é possível de configurar no nosso sistema, então, de forma bem simples, os usuários conseguem capturar, e aqui, cigarrinhas, vocês vão ver que é um outro formulário, então, para cada tipo de operação, para cada tipo de inspeção, podem ser configurados, inclusive, o número de amostras, enfim, depois que coleta essa informação no tablet, vai para o escritório, e é a parte onde consegue se visualizar os resultados processados, novamente, a gente vai para o modo web, onde a gente vai consultar essas informações, e aqui eu tenho uma inspeção, onde eu tenho aqui, programação 5, encerrada, e eu consigo ver o mapa de interpolação de acordo com a configuração que nós fizemos, ou seja, dentro da solução, é possível configurar, por exemplo, algum algoritmo específico de interpolação, para esse processo ser automatizado, então, não depender de passar por uma série de especialistas para realizar, ou seja, de acordo com as variáveis que são definidas, esse processo é realizado de forma automática no sistema, então, aqui a grande vantagem é de forma muito simples, os usuários conseguem entrar no sistema, criar essa grid de inspeção, fazer a inspeção, e para cada tipo de operação de praga, ele vai ter um processamento automático, ou seja, sincronizou, quando chegou no escritório, quando chegou na usina, essa informação vai ser automaticamente enviada para o sistema, tá bem? E aqui nós vamos ter os mapas processados. Aqui mais um exemplo. navegando nas informações, ou seja, de forma bem simples, é possível trabalhar com essas informações, tá bom? Então, aqui é um exemplo da parte de inspeção, como é simples de trabalhar, e, óbvio, tem muito mais detalhes, mas que isso podem ser discutidos de uma forma individual, depois, com a gente, né? Qualquer dúvida a mais sobre esses processos, nós vamos poder discutir. Bom, agora nós vamos falar de um outro ponto que também o Gizagre diz a resolver, que é a parte de operações, que é realmente trabalhar, a gente continua falando de mobilidade, que é gerar ordem de serviço e trabalhar com os apontamentos dessas ordens de serviço. Então, por exemplo, aqui no sistema, sempre também usando mapas, nós conseguimos, por exemplo, escolher os talhões que nós vamos gerar uma ordem de serviço. Então, eu vou vir aqui no talhão, vamos definir a data, né? Também de forma bem simples, ou seja, no mapa, nós conseguimos ver as operações programadas, definir a operação, arrastar, então eu tenho aqui uma irrigação, vou selecionar as operações, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, consigo ver o relatório, enfim, e programei naqueles talhões, nas quadras, a informação que eu vou trabalhar. Uma vez que isso foi programado, realmente vamos para o campo realizar os apontamentos, ou seja, dentro da, do meu coletor, vamos realizar os apontamentos para aquela OS programada, escala de rendimento, responsável, quantidade, enfim, descartada, também, de acordo com como configuramos o mapa, o espaçamento, enfim, isso vai ser definido na parte de apontamentos. que temos algumas informações de quantidade, enfim. Esse exemplo foi, esse exemplo que eu mostrei para a parte de programação anterior, já foi dentro do, da versão SAP do Infloragre, né, acho que eu não, só mostrei o vídeo, mas, já é realmente o que a gente falou do Becócio Agrícola, que é a solução Infloragre dentro do SAP que vai gerar essa ordem. Aí, por exemplo, ah, Igor, eu consigo usar, é possível utilizar o Gizagre Operações com outros sistemas? O Gizagre, ele é uma ferramenta que se conecta a um hub e é possível de integrar com qualquer sistema de gestão. Então, vou dar um exemplo, ah, você tem hoje um sistema de gestão desenvolvido dentro de casa, ou um sistema de gestão, igual nós comentamos, o TOTS, o Giatek, enfim, é possível com o hub, caso seja de interesse da usina, se conectar com o hub e do hub nós podemos utilizar todas essas soluções que eu estou mostrando, de inspeção, de apontamentos, de mapas, porque a comunicação é feita pelo hub, essa integração é feita pelo hub, tá bom? Bom, ainda tem a parte aqui de automação de apontamentos, então, assim, do Infloragre também, aqui é mais para mostrar alguma ideia, porque a gente sabe também a parte de telemetria, então, a nossa solução, o nosso hub, ele controla toda a parte de envio e recebimento das informações no campo, a gente tem modelos de trabalhar isso com Bluetooth, ou propriamente com internet, então, aqui tem um exemplo de um fluxo, onde a gente vai enviar uma OS, né, um sistema de um parceiro, por exemplo, vai processar determinadas informações na máquina, no computador de bordo, devolver, e nós vamos enviar, validar essas informações coletadas nos equipamentos, por exemplo, aqui eu vou mostrar um exemplo de um trator, por exemplo, ou de um rafter, ou de um equipamento agrícola, onde isso vai ser sincronizado, enviado, e posteriormente processado, e a gente vai ter uma informação, por exemplo, de um mapa de rotação de motor, informações de manobra, tudo que a gente consegue controlar, para, de alguma forma, otimizar os processos e tomar decisões cada vez mais automáticas, e não dependente de apontamentos. A gente mostrou a parte de apontamentos que usa o tablet, e aqui é a parte de automação, e toda a parte de configuração de geofence, a parte de configuração de eventos que utilizem a variável geográfica, também é possível de tomar, porque, como o Gizagre, ele é uma solução totalmente voltada para as geotecnologias, trabalha com as geotecnologias, é possível tomar decisão sempre considerando as variáveis geográficas. Então, por exemplo, respeitar se entrou dentro de um talhão antes de fazer determinada ação, as informações coletadas naquele maquinário, enfim, totalmente possível de se gerenciar na solução. Bom, um outro ponto que nós gostaríamos de mostrar também, importantíssimo, a gente mostrou naquele slide inicial, falando dos sensores e falando de todo tipo de informação que a gente tem no campo, é o que a gente chama de mosaics. Como é que a gente trabalha? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais o número de informações de vantes, propriamente de satélites estão cada vez mais acessíveis e, porém, se não tiver uma gestão adequada, uma organização fica muito difícil de se utilizar e de se tomar decisão. Então, quais os objetivos do Gizagre Mosaics? Então, maior assertividade em decisões estratégicas em alguns processos, como análise de nível de biomassa, pré e pós plantio, manutenção, sanidade do NDVI, com NDVI, falha de plantio, zonas de declividade elevada, enfim. Gestão e análise espaciais provenientes de sensores, né, que são utilizados para a agricultura, como Landsat, Repdi, LIDAR, VANTES, de modo geral, aerofotogrametria, sensores multispectrais. Mas, enfim, a ideia do Gizagre é o que? Gerenciar todas as imagens, todos os tipos de dados provenientes desses sensores e, como eu falei, linkando essa informação com o sistema de gestão, com os sistemas de gestão. Como a gente trabalha com isso? Como essas informações têm a variável geográfica alocada, nós conseguimos amarrar, por exemplo, as áreas onde as empresas têm os plantios e sempre consultar de forma fácil essas informações. Então, vou dar um exemplo aqui, falar um pouquinho de como essa ferramenta trabalha. Então, é possível gerenciar, nós chamamos de os mosaicos, que são os sensores. Então, eu trabalho, por exemplo, dependente do tipo de sensor eu consigo cadastrar aqui, se vai ser um Landsat, se vai ser uma imagem de um drone, se vai ser, por exemplo, uma imagem de um Repdi. Eu consigo buscar, por exemplo, pela minha fazenda. Então, a partir da minha fazenda, eu vou ter as informações de quais sensores eu tenho naquela área. Então, só basta eu digitar o nome da minha fazenda e eu vou ver. O que eu tenho nessa minha fazenda? Ah, eu tenho informações de LIDAR, eu tenho informações de Landsat, eu tenho informações de Astra, ou seja, basta ter uma conectividade com o cadastro que é possível armazenar essas imagens e gerenciar através de uma aplicação onde todos possam consumir as informações de modo simples. ou seja, eu vou conseguir gerenciar os mosaicos que nós chamamos de forma temporal, dentro do modelo associado ao sistema de gestão. Então, eu consigo aqui mudar, por exemplo, eu mudei para Landsat 8, a gente vê que a resolução do Landsat é de 15 metros, eu estava numa resolução de uma imagem de LIDAR de 6 centímetros, mas enfim, nós vamos combinando essas informações e o usuário que vai consumir essa informação não precisa ser propriamente um usuário especialista, pode ser um usuário que está simplesmente buscando tomar uma decisão baseada em uma análise em uma área. Além disso, ele consegue executar funções pré-definidas, por exemplo, essas funções podem ser definidas pelos especialistas dentro das empresas, os especialistas vão configurar quais tipos de função os usuários vão poder aplicar para consumir essa informação. Então, por exemplo, eu quero ver, fazer uma análise de uma informação de gerar um NDVI, ver uma imagem para agricultura, enfim, são combinações que podem ser feitas. Aqui é um exemplo no Landsat, mas se eu tivesse, por exemplo, um drone, onde eu tenha nele que seja 3, 4 bandas multispectrais que eu consiga combinar e gerar, além do NDVI, qualquer outro tipo de modelo de função, de processamento digital de imagem. Os especialistas configuram essas funções e todos os demais utilizadores da empresa vão conseguir trabalhar com essa informação de forma bem fácil, comparar informações entre sensores e processamento digital diferente, tudo sempre ligado ao cadastro. aqui mais um exemplo. Nós conseguimos também fazer aqui filtros temporais, por exemplo, a gente sabe que por ano, né, são levantadas muitas vezes N imagens de uma mesma área, então, o objetivo desse sistema é gerenciar e organizar essas imagens, ou seja, comparar séries históricas dessas imagens de forma bem fácil. Para quem já viu isso, tem isso no Google Maps, por exemplo, então, está cada vez mais simples as pessoas trabalharem com esse tipo de informação, porque as aplicações de mercado populares, vamos dizer assim, que não vinculadas à Enterprise, também já tem esse modelo de trabalho. E aqui, a gente está fazendo realmente um link para trabalhar com essa informação dentro das organizações. de forma muito fácil é possível visualizar essas séries históricas. Então, se eu tenho um drone, eu estou voando naquela área todo ano, duas vezes por ano, três vezes por ano, nós conseguimos organizar e gerenciar essas imagens de forma fácil. É possível coletar informações também sobre as datas daquelas imagens, ou seja, qual fornecedor que gerenciou aquela imagem, que distribuiu aquela imagem, qual, por exemplo, o ano que foi coletada aquela imagem, enfim, tudo para ajudar na tomada de decisão. Então, nós vamos muitas vezes juntar essas informações, igual, se eu tenho que realizar uma inspeção em uma área e eu, se eu tenho a última imagem disponível daquela imagem, daquela área, ou com um NDVI daquela área, que eu possa aplicar alguma função e analisar antes de eu fazer uma inspeção, já vai facilitar o trabalho. Então, a ideia é justamente democratizar o acesso a essas informações. Tá bem? Então, aqui tem mais alguns exemplos, né? de informações nessa área. Consigo fazer um download de uma área específica das imagens. Posso baixar, por exemplo, tanto a imagem bruta quanto uma imagem, um footprint, né? Se fosse um print screen daquela área, usar isso num relatório, compartilhar isso de alguma forma, né? Então, aqui mais um exemplo da ferramenta da ferramenta de comparação, né? Com as imagens dos sensores. Enfim, a ideia aqui era dar um overview, mas o grande diferencial da solução é compartilhar as informações que hoje, muitas vezes, ficam em baias, em áreas específicas, e democratizar para que toda empresa consiga tomar decisão, os processos de gestão possam ser orientados a essas tecnologias que vêm transformando digitalmente as empresas, né? O drone é um dos exemplos mais comuns aí que a gente consegue combinar, os drones, que a gente consegue combinar essas informações, tá? Aqui tem mais alguns exemplos de comparação, enfim. A solução tem ainda mais alguns pontos, mas aqui é um overview, principalmente para a gente ver as possibilidades, né? Que podem ser executadas. Tá bem? Bom, um outro ponto, ainda a respeito dos sensores, né? Que a gente estava discutindo, é o que? Como eu consigo trabalhar com essa informação? Essa solução, nós sabemos que muitas vezes existe uma demanda muito grande por hardware, né? A gente sabe que nós estamos falando às vezes de teras de informação, gigas e teras. Então, a solução de Zagre, ela é, foi desenvolvida para a gente trabalhar on-premise ou na cloud, né? Dentro da Cidade em Flora, nós temos uma plataforma de dados onde é possível gerenciar e distribuir todas as informações na cloud. Então, por exemplo, se eu tenho, ah, Igor, eu tenho, sei lá, 500 gigas, eu tenho 1 tera de informação e eu não consigo distribuir essa informação, como é que eu faço? Isso pode ser levado para um servidor e nós conseguimos distribuir automaticamente essa informação. Ah, mas eu consigo usar isso como arquitetura híbrida? Por exemplo, o meu RP realmente no meu on-premise e essa solução de imaginamento, por exemplo, na nuvem, sim, a ideia é justamente essa, facilitar essa forma de trabalho porque a gente sabe que isso muitas vezes exige realmente hardware. Então, esse é o ponto principal da solução. Isso, no caso, também facilita em termos de licenciamento. On-premise exige algumas licenças. Nós somos parceiros da ESO e temos algumas soluções amarradas a licenciamento e outras para quem não possui licenciamento é possível usar na cloud. Tá bom? Bom, beleza, gente. Acho que assim, de modo geral era isso. A gente separou um tempo maior para perguntas porque a ideia era fazer um overview aqui e agora acho que a ideia é a principal como tem bastante gente e a gente tem dúvidas dos mais diversos tipos aí, a gente vai tentar responder vai tentar responder, né, o Guilherme.